Estamos de volta, minha gente. Agora nós vamos lá para Campo Grande, para a Rádio CBN, conversar com a Lorraine. Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia! Oi, Rude, bom dia para você e também a quem nos acompanha. Olha, gente, a Lorraine vem aqui, infelizmente, para trazer uma notícia muito triste. Mais uma tragédia foi registrada na BR-262. Uma família acabou morrendo num grave acidente aí na BR, né, Lorraine? É isso, Rude. O acidente entre uma caminhonete e um carro de passeio matou três pessoas da mesma família na tarde de ontem, na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, a 70 quilômetros aqui de Campo Grande. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são pai, mãe e o filho. Wellington Neves de Oliveira, de 41 anos, seu pai Ailton Lemes de Oliveira, de 67 anos e a mãe, Darcy Neves de Oliveira, de 71, estavam no veículo que foi atingido de frente por uma caminhonete. Eles morreram na mesma hora, ainda conforme a polícia. O motorista da caminhonete fez o que pode, aliás, ter acontecido é que um dos pneus, um dos pneus traseiros da caminhonete se soltou e o motorista da caminhonete acabou perdendo aí o controle do veículo, invadindo a pista contrária e chegando aí, então, batendo de frente com o carro da família. Mais cedo, nós até divulgamos que esse motorista da caminhonete havia feito aí uma ultrapassagem em um local não permitido, mas depois a Polícia Rodoviária Federal confirmou que há indícios aí de que o acidente foi causado, então, por esse pneu traseiro que se desprendeu dessa caminhonete. O nome do condutor da caminhonete não foi divulgado, é um homem de 37 anos, ele foi socorrido pelo SAMU e trazido aqui para Campo Grande. O caso foi registrado na delegacia de Rivas do Rio Pardo, o motorista da caminhonete pode responder aí por homicídio culposo, mas agora com esses indícios aí, então, de que o acidente teria sido causado por uma roda que se desprendeu da caminhonete, esses indícios serão investigados. A polícia também disse que há suspeita de que esse motorista da caminhonete estava aí em alta velocidade. A PRF não atribuiu o acidente às condições da BR-262, disse que o trecho onde aconteceu esse acidente é um trecho que está em constante manutenção, está em boas condições e que o que causou o acidente mesmo, então, é essa questão aí da roda, do pneu que se desprendeu do veículo, atingiu aí o carro da família, onde estavam o pai, mãe e o filho viajando ali próximo a Rivas do Rio Pardo, viu, Rúdia? Perfeito, Lani, obrigado pelas suas informações, tá bom, minha querida?